Mas ei, vou te explicar, sabe por que que você me irrita? Você tá sendo carregado por ele, mas seu mochilinha não é a mesma fita Eu não sou mochilinha, eu sou o cachorro Mas pega a visão que eu sou o magrão Eu tô só na esquina esperando o toque Mas você não toque porque é o bração Pega a visão Por isso mesmo, nem te peguei nessa esquina Não preciso rir, mas você se matou sozinho mesmo E o seu mochilinha não é a mesma fita Tá ligado meu irmão mano, você tá ligado que eu mando a nevada Ele falou que é o bração, você vai ver ele chegando aqui na sua cara Só nesse limite pesado, eu chego no forzinho da favela E hoje eu ganhei um desses dois, e essa leste vai virar mandela Eu tô mandando pra correr, tudo tá ligado e radiante Os moleque é tiradentes, é desenrolo no funk Então toca esse funk, que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro e leva o chute do lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí